Se você sabe que você poderia fazer muito mais coisa do que você está conseguindo fazer hoje, então fica comigo que eu vou te explicar o que pode estar acontecendo com você e como reverter. Hoje em dia, cada vez mais pessoas afirmam não ter disposição, não ter energia, não ter motivação para fazer tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que está na agenda delas. Em 2010, eu era uma dessas pessoas. Eu me sentia cansada o tempo todo, eu não queria acordar de manhã, não queria sair da cama, eu não tinha nenhuma motivação para ir trabalhar, a minha vida não fazia tanto sentido porque eu não sabia o que fazer no dia a dia. Eu estava simplesmente vivendo aquele automático, vivendo aquele cotidiano que nem era exatamente a vida que eu sonhava. Em algum momento, eu acreditava que era parte da vida, que vinha com a idade, eu já tinha passado dos 30, o corpo já não é mais o mesmo, você não tem a mesma energia, e eu achava que a vida era assim e que daí pra frente só ia piorar. Só que eu descobri que não é bem assim. Hoje, eu já passei dos 40 e, apesar disso, eu tenho muito mais energia do que eu tinha quando eu tinha 30 e poucos anos. E tudo mudou quando eu conheci a Laura. Com ela, eu aprendi por que eu não tinha energia. Eu comecei a entender como o meu corpo funcionava e o que estava acontecendo, o que drenava a minha energia. E eu também entendi que eu precisava ter a consciência de que essa mudança estava nas minhas mãos, de que a possibilidade de ter mais energia, de ter mais vida, estava nas minhas mãos. E a única coisa que eu precisava fazer era aprender um pouco mais sobre mim, era ter a consciência do meu corpo e da minha mente. E o que eu vou te ensinar agora são 3 coisas, 3 passos simples, os 3 primeiros passos que eu dei na minha transformação, que foram cruciais pra que eu chegasse ao ponto onde eu estou hoje. E como a Laura, nutricionista, na verdade, nutricionista holística, funcional, ela é uma das pessoas que eu conheço, que mais sabem sobre o corpo humano, eu aprendi muito sobre o meu corpo e eu comecei a fazer essas pequenas transformações que têm a ver com alimentação. Essas primeiras transformações tiveram sim a ver com alimentações. Foram 3. A primeira delas, muito importante, eu comecei a beber mais água. E você pode começar a fazer isso hoje mesmo. Beba água com mais frequência. As pessoas hoje em dia não têm o hábito de beber água. Elas passam a vida, elas vivem diariamente desidratadas. E isso afeta o funcionamento do nosso corpo e também o funcionamento da nossa mente. A gente não consegue pensar bem e o nosso corpo não trabalha tão bem. E por isso a gente sente mais drenado, com menos energia, menos disposição no nosso dia a dia. Então simplesmente adicionar mais água vai fazer já uma grande diferença. O segundo ponto foi incluir mais gorduras boas na minha alimentação. Existe uma crença popular de que as gorduras engordam. Mas eu acho que já está mais do que provado de que na verdade não é bem assim. As gorduras boas não engordam e elas, pelo contrário, são essenciais para o nosso funcionamento, para o funcionamento do nosso corpo. Se você ainda tem dúvida sobre isso que eu acabei de dizer, eu vou sugerir que você dê um pulinho no nosso site puraeco.com.br e dá uma olhada na minha foto de antes e depois. Ou seja, quando eu não comia gorduras boas e depois que eu passei a comer gorduras boas. E o terceiro ponto que foi importantíssimo, crucial, um dos mais importantes nesse primeiro passo da minha transformação, da minha caminhada, da minha jornada de uma mudança de estilo de vida que foi incluir shakes detox no meu dia a dia. Isso foi essencial. Na verdade ele inclui, de certa forma, os dois pontos anteriores, mas é uma maneira de você injetar nutrição no seu corpo de uma forma mais rápida e mais eficiente também. Então esses foram os três pontos que você pode começar a fazer ainda hoje para mudar os seus níveis de energia, para começar a ter mais disposição no seu dia a dia. Se você também está pronta para fazer essa transformação na sua vida, então eu vou sugerir que você dê uma olhadinha no texto que está aqui embaixo ou aqui em cima desse vídeo, onde a gente sugere para você qual é o próximo passo para você. O que você deve fazer para fazer essa transformação. E eu quero saber de você, o que é que você vai fazer? Qual o seu compromisso? Se você sabia desses três pontos, você já adquiriu algum deles, já começou a utilizar isso no seu dia a dia, como você se sentiu? Conta para a gente que a gente quer muito saber a sua experiência. Deixa seus comentários aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo episódio da Pura Eco TV.